Duas toneladas de defensivos agrícolas e mil litros de produtos agrotóxicos estavam nessa carreta abordada pelos policiais da Companhia de Policiamento Especializado. Quem dirigiu o veículo era Joelson da Cruz Marques, que disse aos policiais que a carga seria entregue em Goiânia. A abordagem aconteceu na GO 184, na região da Ponte de Pedra. Os policiais perceberam que o motorista estava em atitude suspeita. Ele disse que para fazer o transporte do agrotóxico, receberia a quantia de 6 mil reais. A nossa equipe fazia um patrulhamento próximo à Ponte de Pedra, pela GO 184, e avistou essa carreta em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, perceberam que no interior do SEMREBOC havia produtos oriundos paraguais, insumos agrícolas contrabandeadas. A pena para o transporte regular dessa carga de agrotóxico é uma pena de 2 a 4 anos. Foi abertrada uma fiança no valor de 30 mil reais, que agora nós estaremos aguardando para ver se ele efetuará o pagamento dessa fiança ou não. Havendo o pagamento da fiança, ele será colocado em liberdade. Com relação ao contrabando, a entrada irregular e legal desses produtos no Brasil, nós estaremos encaminhando cópia do procedimento à Polícia Federal para que façam a devida apuração desse contrabando.